O Balanço no Campo está de volta, vamos agora acompanhar como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. Calcário Minassolo. Quem compara, compra Minassolo. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a 848 reais. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em 815 reais. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a 768 reais. E o tipo 7, bebida rio, fechou em 716 reais. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em 195 dólares e 50 centavos de dólar. Já o café Conilom, bica corrida tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a 623 reais a saca.